Deixa eu fazer a primeira barraca do beijo aqui, ontem foi aniversário do primo Gilson Sobral, fez aniversário lá de Vargem Grande, o pessoal levou bolo da Valzira, gente, bolo da Valzira é uns cantos de gostoso, mas leva mais bolo pra ele, final de semana deve ter churrasco lá, eu vou só pra comer carne, que eu tô sem dinheiro, tô pobre hoje. Abraços para o Pablo do Uber, Uber do Morro do Urubu, todo mundo do Morro do Urubu acompanhando, pessoal do Morro do Urubu, beijo pra vocês, e o Bruno Bretas, meu seguidor do Instagram, pediu abraços, abraço pra você, ah, o papagaio de pirata odeias, que isso, gente? Ele falou, Caio, a gente fica atrás de vocês pra hora de entrar ao vivo, mas a gente ama vocês, a gente também, bebê, pra todos os papagaios de pirata, beijo pra galera, meio dia e 43, tu gosta disso, papagaio de pirata ajuda a gente a fazer o programa. O gostosinho falou assim, Caio, manda um abraço pra Beth, pra Ana Júlia e pro Renato, lá de São Fernando em Santa Cruz, se puder avisa que é aniversário da Ana Júlia hoje, minha prima vai ter festa, que eu tô levando a carne pra lá. Gostosinho, tá cheio de dinheiro, né, gente? Barraquinha do beijo aqui, minha irmã Katia Caio falou, Caio, manda beijo pra todo mundo aqui do Hospital Mário Cref, porque a Nádia, minha amiga, tá aqui, colocou em tudo quanto foi televisão, aí minha tia Neila, que tá lá com o tio Lilim, falou, manda beijo pra mim, que eu vim de Rir das Roxas pra cá, o Hospital Mário Cref inteiro ligado no SBT Rio. Obrigado, meus amores, pela confiança, obrigado pelo carinho de vocês, o SBT Rio é feito realmente pra vocês, tá bom? Barraca do beijo, o Mi 14, olha só, Simone Moreira faz aniversário hoje, ela é amiga, é irmã do Berg, e que é amigo do Jackson Silva, vai ter festa na casa dela, Jackson, vai levar todo o dinheiro das férias que ela na conta, né, o Jackson Silva vai levar todo mundo, mandou pra mim aqui, mandou, né, Simone Moreira, freguesia professora, e ela falou assim, o Carlos Augusto a cada dia é mais gato, ai, Simone, para com isso, o Ariton Jacomelli da Polícia Científica, mandando abraço pro senhor, pra toda a galera da Polícia Científica, aí meu tio, polícia sem Polícia Científica, sempre esquece que... Meu tio Nelson Caio, vive cheio de borboletinha lá na região dele, Caio, manda beijo para Viviane, do bairro Cajuera em Macaé, tu vai apanhar, garoto, e o Nato Cruz, segurança aqui do prédio, falou, Caio, amanhã é meu aniversário, e o pessoal todo de segurança aqui, o que que é, Josué? Caio, por favor, não esqueça de falar da galinha com batata que você gosta, como é que esse garoto sabe disso? Pra quem não gosta de uma galinha com batata. Só você que gosta, né, Caio? Ô, Tatá, dona Glorinha, eu quero garinha com batata e Petrópolis, gente. Barraca do beijo, ó. Minha priminha, Ana Laura, falou. Primo, manda beijo pra mim e pras minhas colegas da escola. Eu falo todo dia pra minhas colegas que você é meu primo e ninguém acredita. Gente, Ana Laura é minha prima sim, tá? E me segue ali, ó. Caio, Alex, S.P.T. Rio e minha prima, a minha prima Priscila, mãe dela. E o Leozinho, o marido da Priscila, todo mundo acompanhando o programa nesse exato momento. Beijos pra vocês. Minha família é linda, né, gente? Maravilha.